Toda vez que eu vou em algum podcast ou alguém ter a ideia de me entrevistar pra alguma coisa uma pergunta sempre aparece na mesa Você sofre muito hate, não é mesmo? Claro, acho que como qualquer outra pessoa que decide se expor em meios públicos eu sofro hate e como todo mundo aprendi a lidar com isso ao longo dos anos até chegar um momento em que isso já não me atrapalha mais não sei qual foi o processo de todos os produtores de conteúdo aqui sei que alguns já entraram em depressão, outros sofrem de ansiedade e alguns simplesmente já não ligam mais mas eu resolvi, como um mago que sou, olhar pra questão de outra forma e começar a observar padrões para ver o que eu podia aprender com isso afinal de contas, que tipo de mago eu seria se não fizesse isso, não é mesmo? Com o tempo então, notei que o ato de sofrer hate não é sobre mim necessariamente mas sobre o hater e isso me deu pistas de como melhorar ainda mais meu conteúdo minha vida e melhorar a mim mesmo pra chegar onde eu tô hoje então, hoje eu decidi compartilhar um pouco com vocês essa experiência pra que quem sabe você também consiga compreender seu próprio processo e quem sabe também dar alguns passos além em sua vida meu nome é Menino Denani e eu quero te convidar pra conversar um pouquinho mais sobre as artes mágicas não passa um dia em minhas lives, seja aqui no Youtube, seja lá no TikTok que eu não tenha que dar uma resposta que já virou uma espécie de mantra pra aqueles que me seguem com maior frequência eu não falo de pessoas, falo de ideias quando eu abro caixinha de perguntas no Instagram também sempre aparece uma pergunta do tipo o que você acha de tal pessoa? e eu sempre respondo isso da mesma forma não falo de pessoas, falo de ideias se você quiser me dar uma ideia que eu vou dar minha opinião se eu tiver conhecimento sobre o assunto, claro mas da pessoa em si eu não falo isso tem alguns motivos da minha parte entre eles porque eu acho injusto colocar toda uma construção pessoal em uma opinião que terei de momento mas o fato é que por que eu faria isso? por que eu me daria o trabalho de falar de alguém? claro que como um mago ao observar um comportamento recorrente na humanidade resolvi pesquisar a respeito pra tentar compreender o motivo que nos leva a isso e quem sabe poder usar esse tipo de gatilho pra alguma coisa e confesso o que descobri me deixou bem mais seguro de quem eu sou e bem triste com a nossa realidade fica aqui comigo que você vai ter a mesma experiência um antigo escritor grego chamado Xenófanes nos deixou uma observação muito interessante sobre um fenômeno humano ele nos contou que abre aspas os deuses dos etíopes eram inevitavelmente negros com narizes achatados enquanto dos tráceos eram loiros com olhos azuis essa afirmação parece meio desproposital aqui nesse roteiro mas ela nos dá base pra compreensão de um processo psicológico chamado de projeção quando Freud vai se debruçar sobre o estudo do comportamento ele percebe que nós temos um mecanismo de defesa psicológico que age pra que nós consigamos ficar bem com a nossa própria figura a gente sabe que tem incapacidades que temos problemas que temos defeitos medos e questões morais das quais temos tanta vergonha que as colocamos em um lugar profundo em nossa mente para que a gente não tenha que tratar com esse tipo de coisa imediatamente nossos próprios pensamentos motivações desejos sentimentos indesejáveis são então projetados em uma ou mais pessoas para que a gente consiga de certa forma expulsar essa repulsa que a gente tem da gente mesmo é muito parecido com o processo de Daat e o enfrentamento do Chorozon que o mago acaba fazendo só que muito menos nobre enquanto a gente projeta essa questão em uma figura imaginada um arquétipo montado para que nós possamos enfrentá-lo e sobreviver à batalha o processo de projeção faz em outro ser humano e a batalha se torna bastante covarde para que você consiga imaginar o processo e ver como ele está mais presente em nossas vidas do que você talvez imagine a gente pode considerar uma pessoa que está em um relacionamento monogâmico formando lá a tal família tradicional brasileira saca? por que as pessoas nesse processo costumam ser tão intolerantes com pessoas dentro de um espectro LGBTQIA e mais ou pessoas em relacionamentos não monogâmicos? é, você entendeu porque essa pessoa resolve não lidar com os pensamentos que ela considera indesejáveis de forma consciente como a vontade de conquistar outras pessoas por exemplo mesmo pessoas do mesmo sexo e gênero que ela ou ele e por conta da vergonha que ela sente de si mesmo ela acaba projetando de forma inconsciente no outro e começa a acreditar que o outro é que tem pensamentos de infidelidade ou mesmo que já tenha tido alguns casos nesse caso em particular a projeção psicológica está relacionada com a recusa que é o único mecanismo de defesa que é mais primitivo que a própria projeção como qualquer mecanismo de defesa a projeção atua como uma forma para que a pessoa proteja a sua mente consciente de um sentimento que de outra forma seria repulsivo para ela e nojante para ela ou como disse a doutora Sherry Jacobson psicoterapeuta e diretora clínica da Harley Street Therapy no artigo Ciência explica porque falamos mal dos outros publicado na revista Exame abre aspas nós sentimos assoberbados ou ameaçados e ao invés de encontrarmos uma válvula de escape saudável antes de enfrentar a situação o nosso instinto é de colocar tudo para fora isso é ótimo para a gente se assumirmos que a nossa principal função é sobreviver enquanto a gente faz essa projeção o nosso ego e ego aqui como a psicanálise define ego não como a sua religião faz pode continuar a fingir que está tudo bem que está tudo sob controle em todos os momentos e isso acaba por nos tranquilizar acho que você já sabe onde eu quero chegar com tudo isso uma coisa que eu aprendi na minha pós-graduação é que quando a gente vai falar de mente e comportamento a gente precisa entender que as coisas geralmente precisam ser divididas em partes uma coisa é o que nos faz ter a projeção que foi o que eu abordei agora nesse capítulo que passou e outra coisa é o que nos faz projetar ou seja uma coisa é sentir outra coisa é fazer sacou? então com a teoria da projeção em mãos o que nos faz colocar isso para fora e ver aqui no youtube ou lá no facebook por exemplo externar essa nossa frustração agora entra em cena um outro mecanismo de defesa a insegurança segundo vai nos contar o psicólogo estudioso do comportamento humano Luciano Pinheiro a mordacidade possui um quê de paradoxal por um lado nos blindamos e saímos do foco quando apontamos para falhas alheias abre aspas é algo que funciona como uma estratégia como se atacando não fôssemos ser atacados como se falando do defeito do outro a gente pudesse esconder os nossos próprios defeitos é algo atraente pois me possibilita esconder ganhando palanque com isso posso me sentir mais aceito e pertencente a um grupo citando novamente a doutora Sherry Jacobson ela concorda com o Luciano e diz abre aspas quando a gente reclama muitas vezes estamos procurando alguém de confiança para concordar com a gente ficar do nosso lado e minimizar as nossas inseguranças essa questão é bem comum na internet nos dias de hoje e aqui eu preciso fazer um alerta para você quando estamos falando de uma discussão de internet estamos lidando com alguém extremamente inseguro protegido pelo escudo do anonimato praticamente não há formas de você ou qualquer outra pessoa agir para de algum jeito parar com o hate dessa pessoa mas você precisa se lembrar que os animais mais perigosos são aqueles que se encontram acuados porque eles sabem que não tem nada a perder e precisam lutar pela sua vida bom nós também somos animais e esse sistema ainda está gravado no nosso cérebro então quando lidamos com alguém que joga sua frustração para fora e acabamos rebatendo ela automaticamente a pessoa se sente acuada e se torna violenta é um ciclo onde você não tem nada a ganhar só tem a perder e essa perda não tem a ver com energia como a gente costuma dizer os místicos e esotéricos de internet nesse momento tem a ver com sanidade com a paz de espírito e principalmente com reputação tenha claro uma coisa aqui na sua mente como vamos lidar com pessoas nesse processo de negação da própria fragilidade acabamos por ativar um outro viés psicológico conhecido como síndrome do pombo e xadrista essa síndrome entre aspas foi criada de forma irônica para indicar exatamente o que eu estou falando com vocês agora normalmente em uma discussão quando um dos lados geralmente mais fraco fica sem argumentos acaba caindo em falácias e agressões verbais o que a gente vai chamar de falácia de hominem quando o outro rebatedor se recusa a entrar nesse ponto porque ele claramente tem mais qualificação para conversa o pombo sai cantando vitória ou seja usando mais uma falácia conhecida como proclamação da vitória e por conta disso dizemos que abre aspas discutir com fulano é o mesmo que jogar xadrez com o pombo ele defeca no tabuleiro derruba as peças e sai voando cantando a vitória de uma forma ou de outra retomando o tópico aqui do porquê as pessoas falam mal das outras eu posso dizer com 100% de certeza que isso acontece exatamente porque a pessoa não é seu alvo falar mal de alguém é um mecanismo de fuga de alguém seguro o suficiente com autoestima suficientemente baixa para se importar com o que a outra pessoa faz em geral isso acontece com pessoas que não estão seguras da sua ideia da sua filosofia de vida ou de qualquer coisa que esteja fazendo defendendo ou acreditando um cristão é intolerante porque sabe que sua ideologia é construída em cima de conto de fadas em geral os mais violentos são aqueles com uma condição de vida mais baixa exatamente porque sua fé lhe promete muito mas não lhe dá nada e ver pessoas que não compartilham dessa fé conseguindo o que querem de outra forma machuca coloca sua fé abaixo da razão inconscientemente o cristão vê que seu castelo está sendo construído na areia para usar uma parábola bíblica e isso não faz agir com violência mas isso não é exclusivo de cristão obviamente eu sou mago e o que me levou a construir esse conteúdo é exatamente as pessoas que atacam o que eu faço eu sou amigo de muita gente nesse mundo e sempre costumo falar isso conheço os principais grãos mestres das principais ordens místicas aqui do Brasil e adivinhe nenhum deles jamais apareceu em algum lugar para falar mal de alguém nem quando eles deram as caras aqui no meu canal na playlist bora falar de magia que está marcada aqui nós falamos mal de pessoas quem faz esse tipo de coisa é exatamente o tipo de pessoa que estão começando no caminho da magia ou que começaram há algum tempo e não conseguiram muita coisa isolar pelo caminho eu mesmo não fico entrando em conteúdo de outras pessoas aqui para ficar criticando mesmo aqui na playlist react de pastores de alguma coisa que está aqui que eu tenho aqui no canal eu não falo mal da crença das pessoas em geral eu me defendo e aponto incongruências no discurso eu digo aonde a pessoa que me atacou de graça afinal eu faço parte do que eles chamam de satanistas está errada certo? agora o que a gente pode fazer a respeito disso? a primeira coisa é claro não seja essa pessoa quando você tiver o impulso de falar mal de alguém ou de alguma coisa que alguém está fazendo para pensa se pergunta antes disso se isso não diz mais respeito a você do que a pessoa que você está querendo atacar claro absurdos não podem ser tolerados falar mal da teoria da terra plana da homeopatia cloroquina para covid ou antivacina não é uma questão de proteção ou de projeção é uma questão de congruência mas é uma coisa apontar argumentos e outra coisa é ficar no tabuleiro lembra? então debata como uma pessoa não como um pombo por mais que o outro lado faça isso e ele vai fazer porque ele é um pombo você é melhor que isso plante a semente e sai fora a segunda coisa é exatamente essa aprenda que você não ter a última palavra não é sinônimo de fracasso em uma conversa entenda que você é melhor que isso e o fato de sair de uma conversa só quer dizer que você não tem que dar ouvidos a quem não tem a mínima condição de conversar todo diálogo precisa de duas pessoas em condições parecidas de intelectualidade se você não tiver sentindo compatibilidade você não precisa continuar com a conversa a terceira coisa é não seja essa pessoa não seja o pombo ou como eu costumo chamar aqui no canal não seja o mago anjo entenda que você não precisa saber de tudo e conversar com alguém que tem mais tempo de jornada que você em um determinado assunto em geral quer dizer que você precisa ouvir mais do que falar nem tudo é sobre você na verdade raramente alguma coisa é então relaxa curta a vida em vez de ficar aí descontando as coisas nos outros a quarta coisa é se você sentir vontade de falar alguma coisa má sobre alguma pessoa para e pensa antes de falar escreva se for um comentário de internet mas antes de você apertar o enviar releia como se aquilo estivesse sendo dito para você como se fosse ser o debatedor falando aquelas coisas para você isso não tem a ver com criar empatia ou tentar se sentir como a pessoa se sentiria ou coisa do tipo tem a ver com projeção é bem capaz que você esteja falando algo para a pessoa que tem mais a ver com você e não com o seu debatedor a sexta coisa é em vez de tentar derrubar o outro para ser alguma coisa que tal você ser alguma coisa porque você é alguma coisa sim, eu sei que isso parece difícil para eu chegar aqui por exemplo lá se foram 20 anos de estudo frequente dia a dia e não como costumo dizer por aí que estudou uma coisa 10 anos atrás depois leu essa coisa 10 anos depois e fala que estuda 10 anos eu derramei muito suor de lágrima para chegar aqui e muitas concessões foram feitas hoje por exemplo eu tenho 5 dos 7 dias da minha semana dedicados a ordem a magia ou coisas do gênero o que me mantém por exemplo bastante longe das pessoas que eu amo mas é o preço a se pagar para quem eu sou para ser quem eu sou não dá para ser alguma coisa de verdade só porque você incorporou um espírito e ele disse para você que você é a sétima coisa a fazer é entrar agora mesmo aqui teoria da magia a universidade mágica para adquirir mais conhecimento e saber mais sobre o mundo da magia ocultismo espiritualidade e tudo mais isso vai te ajudar a transformar a sua mente e sua vida e não se colocar no lugar do pombo enxadrissa no futuro porque você vai saber de verdade e não achar que sabe tá bom confesso eu coloquei isso aqui só para completar 7 coisas porque todo mundo gosta e acha atraente número 7 certo você pode fazer isso e ao mesmo tempo pode transformar o mundo num lugar melhor eu espero que você tenha uma ótima vida seja alguém melhor que você foi até agora tchau 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 tchau